Muito bonita a estrada A gente tem uma estrada aqui Tem bastante verde em volta A gente pegou uma estrada bem na hora aqui Aqui é a velocidade de 30 milhas É, 30 milhas Alho e radar Eu acho que o valor está próximo A cidade é 30 Está chegando o próximo Então... Vou parar para... Para controlar o GPS aqui A casa do Silvio Santo Talvez a gente conheceu a casa dos ricos aqui É, nem precisava pagar pedágio Depois de 200 metros Na rotunda Saia na segunda saída Na rotunda Olha só os carrinhos que tem por aí Os carros humildes Os carrinhos humildes Saia na segunda saída É, para ir reto aí Olha os carrinhos do carro Olha o carrinho do carro Só os carrinhos 200 metros Na rotunda Saia na segunda saída Saia na segunda saída A gente chega no Ocean Drive Bye bye, see you later Tchau Tchau Tchau